Música Combate a criminalidade Guarda Municipal registra mais de 7.400 ocorrências entre janeiro e maio Alerta de incêndios Estado de São Paulo vivencia estiagem que favorece risco de fogo em áreas florestais Tráfico de drogas Passageiro é preso em viracopos com cocaína escondida dentro de cordas Esses e outros assuntos você assiste agora no Jornal da TV Sol Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável E por isso a Oc cresce melhor a cada dia Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba Novo pronto atendimento à Oc Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família Música Olá a todos, estamos no ar com mais uma edição do Jornal da TV Sol Foram divulgados os dados referentes ao combate de criminalidade em Indaiatuba Ao longo de 5 primeiros meses deste ano A Secretaria Municipal de Segurança Pública divulgou os números do balanço operacional Referente ao período de janeiro a maio de 2024 Nesses 5 meses foram registrados 7.429 ocorrências E 1.332 ações de patrulhamento na Operação Escola Segura Com auxílio do sistema de monitoramento A corporação recuperou 24 veículos com queixa de furto ou roubo Além disso, foram apreendidas 5 armas de fogo ilegais durante o atendimento de ocorrências Também foram recapturados 46 foragidos da Justiça E 202 pessoas foram presas em flagrante por diversos crimes No combate ao tráfico de drogas Foram retiradas 19.550 porções de drogas das ruas E 48 pessoas foram presas envolvidas com este tipo de crime A falta de chuvas e baixa umidade relativa do ar Tem aumentado o risco de incêndios por todo o Estado Indaiatuba aparece em nível vermelho para as queimadas O Centro de Gerenciamento da Emergência da Defesa Estadual Publicou o mapa de risco de incêndio Com a previsão de riscos de incêndio em todo o Estado nesta semana A situação é mais crítica nas regiões Central e Oeste A cor roxa indica um grau máximo de risco para estes locais Indaiatuba, que está localizado no Sudeste Paulista Aparece na cor vermelha no mapa O que indica situação de alerta O mapa de risco de incêndio É uma das ferramentas tecnológicas Que auxiliam a defesa civil No monitoramento de queimadas em vegetação Durante o período de estiagem A explicação para esse risco elevado De incêndios florestais É a ausência de chuva E a baixa umidade relativa do ar Em todo o território paulista No segundo bloco do Jornal da TV Sol Tem mais notícias Vamos fazer um rápido intervalo e já já voltamos No segundo bloco do Jornal da TV Sol No segundo bloco do Jornal da TV Sol No segundo bloco do Jornal da TV Sol Onde a TV Sol No segundo bloco do Jornal da TV Sol No segundo bloco do Jornal da TV Sol Mas nada mais cunha Trabalhendo um jogo do Jornal da TV Sol Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com o Jornal da TV Sol Chegou a hora do nosso giro de notícias Com os principais assuntos relacionados à nossa região Um passageiro de 23 anos foi preso após desembarcar com 19 quilos de cocaína No interior de cordas colocadas em uma bagagem despachada no aeroporto internacional de Viracopos Na noite desta segunda-feira De acordo com a Polícia Federal Ele desembarcou de um voo vindo de Manaus O homem foi detido e a droga apreendida durante a fiscalização Realizada pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Federal em Campinas E continua preso Ele vai responder por tráfico de drogas E a pena pode chegar a 15 anos de prisão A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas Confirmou mais quatro mortes por dengue Elevando o número de óbitos pela doença para 41 em 2024 As vítimas são dois homens e duas mulheres Com idades entre 50 e 89 anos Sendo três delas com comorbidades Todos morreram em abril No entanto, o resultado dos exames confirmando a infecção pela doença Foi revelado apenas nesta segunda-feira A cidade tem enfrentado a maior epidemia de sua história E contabiliza mais de 108,6 mil casos A Polícia Militar de São Paulo Divulgou uma nova portaria Com regras de utilização das câmeras corporais O texto, que segue as diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Aponta que os policiais deverão usar os equipamentos Em todas as ações policiais A portaria diz que os policiais devem manter os dispositivos Em condições de gravar eventos e atividades relacionadas Às suas funções durante todo o turno de serviço Mas não deixa claro quais são essas condições O texto também prevê que as gravações aconteçam de forma ininterrupta Pronto recomendado pelo Ministério O STF negou nesta segunda um pedido da Defensoria Pública do Estado de São Paulo Para que a pregão de compra das novas câmeras fosse suspenso A Defensoria alega que as contratações destes equipamentos Não prevê a gravação ininterrupta O pregão foi realizado na segunda-feira E a vencedora da licitação foi a empresa Motorola Que vai fornecer 12 mil novas câmeras corporais Veja a seguir no Jornal da TV Sol A agenda de serviços com as vagas de empregos Ofertadas pelo Posto do Atendimento ao Trabalhador O calendário da Operação Cata Bagulho E também a Feira Livre Cuidar do que é nosso e preservar o meio ambiente Garantindo um futuro mais sustentável e humano É o papel da Corpus Há 35 anos cuidamos do meio ambiente com carinho e qualidade Trabalhamos de forma a levar limpeza, saúde e bem-estar Aos mais remotos cantos do Brasil Nossa equipe é preparada e investe em tecnologias de ponta Para transformar as comunidades onde estamos inseridas Em locais melhores para se viver Adotamos processos bem definidos e certificados em nossas operações Que atendem aos mais exigentes padrões de qualidade e segurança Tanto para os nossos colaboradores como para as pessoas assistidas Nosso papel é deixar tudo mais bonito e bem cuidado Reduzimos a nossa emissão de CO2 E criamos um ciclo sustentável dos resíduos Nos preocupamos com cada passo que ele dá Da coleta ao transporte, sua valorização e destinação Acreditamos na educação como a base para a adoção de novos hábitos E um dos nossos pilares é levar informação fiel e relevante às pessoas Deixamos tudo mais verde, tudo mais limpo e sustentável Para que você possa curtir bons momentos que só o contato com a natureza pode proporcionar Corpus, comprometida com o meio ambiente e com a qualidade de vida das pessoas A AMF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada Com uma estrutura moderna e agradável Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas A AMF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz Com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular Ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D Biópsias guiadas por ultrassom Pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática A AMF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil Com seu caminhão mama móvel para realizar os exames de mamografia MF Diagnóstico por Imagem Excelência, carinho e respeito por você A adega altas horas fica na rua Anhangabaú, número 315, no Jardim Paulista Entre em contato agora pelo disco entrega nos fones 1999-9829-1981 ou 1999-9737-8746 e faça o seu pedido Está pensando em fazer uma festa? A adega altas horas tem o que você precisa Voltamos com o terceiro bloco do Jornal da TV Sol de hoje O posto de atendimento ao trabalhador divulga várias oportunidades de empregos disponibilizadas para empresas da cidade O Pate de Indaiatuba soma 589 oportunidades de trabalho em 130 diferentes cargos Dessas quatro, oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência As candidaturas podem ser realizadas pelo telefone 19-3816-9252 De segunda a sexta-feira, das sete da manhã às quinze para as quatro da tarde Ou pessoalmente no Pate, localizado na rua 24 de maio, no número 1670, no centro, onde ficava a antiga rodoviária Para quem optar por ir diretamente ao local, é necessário levar a carteira de trabalho e o currículo As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade Desde o início fundamental até o ensino superior completo O Pate informa que as vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio Acompanhe o nosso giro de notícias com a Operação Catabagulho e também a data das próximas Feiras Livres Na quarta-feira, a Operação Catabagulho está marcada para acontecer nos três bairros que fazem parte do Setor 8 A Operação tem como objetivo fazer as retiradas de madeiras, pneus, objetos e móveis velhos Os materiais deverão ser colocados na calçada Os trabalhos que iniciam às sete da manhã acontecerão nos bairros Aqui se Vive, Jardim Carlos Augusto Andrade, Jardim Guanabara, Jardim Intamaracá, Jardim Olinda, Jardim Regente, Jardim Santa Rita, Jardim Valença, Parque Meraque, Vila Maria, Vila Maria Helena, Vila Rubens e Vila Soriano Nesta quarta-feira, os indagatubanos poderão desfrutar de produtos frescos e de alta qualidade em duas feiras livres Que ocorrerão em diferentes bairros da cidade A primeira-feira será realizada no Jardim Morado do Sol Na rua, será fim Gilberto Candelo, das seis da manhã ao meio-dia Mais tarde, a partir das cinco da tarde, terá início da feira noturna na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé Próximo ao barco do Parque Ecológico Encerrando-se às onze da noite Todos estão convidados a aproveitar a variedade de produtos disponíveis Incluindo frutas, verduras, legumes e os deliciosos pastéis Vamos fazer uma pausa bem rápida Mas no próximo bloco voltaremos com mais notícias e também a previsão do tempo Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni Presidente do Consórcio Consimares Consórcio da região metropolitana de Campinas Que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários Poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população O Consimares convida você a fazer a sua parte com essa atitude simples no seu dia a dia Começa a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no Descarte de Resíduos Quer economizar 10% na conta de energia? Através da Flora Energia Você pode consumir energia produzida por usinas solares de forma 100% digital Sem mudar nada na sua casa Sem obra, sem investimento, sem burocracia Basta entrar no site abaixo e usar o código promocional Ainda é a tuba e fazer a sua adesão é simples, rápido e seguro E em 90 dias você já perceberá seu desconto na conta Em um ano é como se você pagasse por uma conta de luz a menos Esse é o futuro Faça parte desta realidade Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shop Sol Estamos de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol de hoje Deliciosos caldos esperam o visitante no jantar dançante Organizado pelo Clube Sol Sol neste próximo final de semana Na próxima sexta-feira, 21 de junho O Clube Sol Sol promete uma noite inesquecível com seu aguardado jantar dançante Conhecido como a noite do caldo A partir das oito da noite Os participantes poderão saborear deliciosas sopas ao som da música ao vivo Com a dupla Juan e Reno Os convites já estão sendo vendidos antecipadamente através do telefone A Associação São Vicente de Paulo realiza neste próximo fim de semana A sua tradicional festa junina Que neste ano celebra sua nona edição No próximo sábado, das duas da tarde às dez da noite O Espaço Vibre será palco da nona edição do Arraia Vicentino O evento contará com uma programação repleta de comidas e bebidas típicas Quadrilhas e muita diversão E promete reunir famílias e amigos para celebrar tradições juninas com muita alegria O Espaço Vibre está localizado na rua Goiás, no bairro Cidade Nova 2 Saiba agora da previsão do tempo para esta quarta-feira na cidade Nesta quarta-feira, Indatuba deve registrar céu aberto Com bastante sol e poucas nuvens As temperaturas previstas devem variar entre mínima de 14 e máxima de 29 graus Sem chance de chuva Durante a noite, o tempo permanece limpo O Jornal da TV Sol vai ficando por aqui Amanhã estaremos de volta com mais assuntos sobre Indatuba, região e o país Te esperamos Acompanhe agora a nossa grade completa através das redes sociais No Facebook, no Youtube e no Instagram Fique agora com a nossa programação TV Sol, desde 1996, com você O Jornal da TV Sol, desde 1996, com você